Olá, meus caros servidores e servidoras da Prefeitura Municipal de Bonspar. Estamos aqui juntamente com os vereadores Keke, Pastor Alex, Marquinhos da Copasa, o vereador Manucão, que não pôde comparecer hoje, mas que também está junto, discutindo aqui sobre o reajuste anual dos servidores para esse ano de 2024. Estamos trabalhando muito para podermos conceder a vocês a correção salarial, que é muito merecida e nós não poderíamos faltar com essa nossa obrigação para com vocês, como um reconhecimento nosso pela qualidade, pela excelência do trabalho de vocês para compor o Jebontes Pacto. Então nós estamos aqui e queremos anunciar para vocês que já na próxima semana devemos estar anunciando percentual e que será retroativo a janeiro essa correção salarial. Contem conosco, porque vocês são muito importantes para a nossa administração.